É do nosso time, o VIP? Não. Acho que não. Boa, peguei arco. Ah, alguém roubou minhas coisas, mas tudo bem. É, não deixaram nada. Os caras são tudo fominha. Vou começar a matar o meu time. O que eu tô fazendo já? Ô, bosta. Aí, tá tudo de boa. Aí, partiu. Ai, quase que eu caí, nossa. É ovo, né? Tem cara aqui, gente, tem cara aqui, tem cara aqui. Eu tô no meio, meu Deus. Tô indo. Aí, faleceu. Fudeu, fudeu. Eu acho que eu faleci já. Vai, volta pra trás. Tem double kill. Tem um aqui, tem um aqui. Vou bater, vou bater. Esse é meu. Vai, estompa, estompa. Então morre, diabo. É meu. Mas você matou. Ó. Eu precisava matar alguém. Já tô indo lá. Eu achei um carinha aqui. Ah, não! Céu tem... Gente! E morreu. Ui, que susto. Ele tinha uma patata. Eu não sei nada aqui. Cadê você? Eu gravo, não sei. Aqui atrás de você. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Ah, qual eu achei que o pessoal atrasado que deixou a gente na mão? Era uma vez um mexilhão feio Ele era tão feio Que todo mundo morreu É Ficou lá comendo biscoito Quanta gente aqui fica lutando na guerra Eita Foi todo mundo morrendo O mesmo cara Ô louco Nossos caras Estupro Batala Batale Batala Batala